A gente convidou como representante do Conselho Regional de Medicina, Dr. Luiz Antônio da Costa Sardinha, que é médico, mestre pela Universidade Estadual de Campinas, ele é coordenador do Programa de Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do Hospital das Clínicas da Unicamp e conselheiro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Então está aqui para falar um pouquinho da perspectiva do Conselho em relação a essa formação desses profissionais. Vai ser fácil falar, principalmente porque o Eider falou uma parte da minha apresentação. A parte que eu queria mostrar, eu dividi minha apresentação da seguinte maneira, eu dividi sobre uma demografia médica do Brasil, e dividi em cima do que pensa a Organização Mundial de Saúde. Justamente para a gente poder debater algumas situações que eu acho que são importantes nisso daí, em cima dos meus 15 minutos que eu tenho nessa parte. Primeiro, mostra aí claramente que onde é que os médicos estão com relação à região norte, 4%, região nordeste, 17%, centro-oeste, 7,9%, região sudeste, 55,3%, região sul, 15%. Essa pesquisa é uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina junto com a Faculdade de Medicina da USP, da Central de Atenção Básica de Saúde. O que a gente tem, eu dividi, capital e interior. Se você tem dois cenários distintos e ele foi brilhante na colocação. 27 unidades da federação, que são as capitais, detêm 55% dos registros de médicos. Só isso daí dá para a gente ver uma diferença que tem. Segundo, essa população dessas cidades, dessas 27 cidades, representam 23% do total do país. E no interior, que são 5.543 municípios, aí eu tiro os 27 municípios das capitais, 44% dos médicos, enquanto a população é de 76% da população do país. É uma discrepância clara e evidente de onde está o médico e onde está a população para ser assistida. Muito claro isso daí. Está certo? Então, isso reflete na porcentagem de médico por 100 mil habitantes. É muito claro. Nas capitais, uma taxa de 4.8 e no interior, uma taxa de 1.2, em média. Sendo que tem regiões que a gente sabe que não chega a 1 por mil. E é bem claro isso daí. Está certo? Falei da mobilidade dos médicos. Os médicos têm uma capacidade de mobilização muito grande. E aquilo que ele falou é correto. Só se paga bem porque é onde não tem. Se começa a ter, é justamente para achar que o cara não vai embora. E ele vai embora. Ele não tem a dúvida disso. Está certo? Provisória. Existe 7, 8% dos médicos têm uma mobilidade que a gente chama de provisória. Principalmente na região aqui do estado de São Paulo, com divisa com Minas, em que nós temos colegas que trabalham em Minas e trabalham em São Paulo. Colegas que trabalham no Rio de Janeiro, na divisa conosco aqui em São Paulo. Assim como a gente tem uma área muito grande de mobilidade com relação ao Paraná. Que é muito claro para a gente. A gente tem dupla, dois CRMs nisso daí. Deslocamento definitivo é quando o indivíduo realmente sai. A gente fez um levantamento nacional. Em 10 anos, o estado de Roraima, quase 50% dos médicos saíram do estado de Roraima. Quer dizer, é um absurdo. Você não consegue fixar de jeito nenhum isso daí. Nesse modelo, é importante isso daí, que é o que ele falou. Nesse modelo que a gente tem. Por favor, em cima disso daí. Outra situação é a mobilidade intermunicipal. 29% dos médicos atuam na cidade onde moram e também se deslocam. Eu, por exemplo, moro em Dayatuba. Eu me desloco para cá praticamente quatro vezes por semana. A opção de morar em Dayatuba foi uma opção pessoal e familiar de morar lá. É uma outra história. Existe uma mobilidade regional, estadual, municipal, que é um fator que no Brasil é relevante e deve ser considerado na fixação do médico, conforme você vai fazer essa fixação e de que maneira você vai ficar. Com relação à especialidade, 59%, 228 mil médicos têm títulos especialistas. 41%, nós vamos chamá-los aqui, foi chamado dentro desse estudo de demografia médica, de generalistas. Não tem título de especialidade emitido por sociedade ou não tem nenhum tipo de residência médica montada. Isso numa formação médica que a gente tem até esse momento, que está tendo mudança agora importante. Onde é que o médico atua? Ele atua no SUS. A atuação é maior em hospitais e em atenção primária. Isso é que é interessante. Quase 25% atua no serviço de atenção primária em saúde. O médico que atua no SUS, quase 25% dele atua na atenção primária de saúde. Sinceramente, eu achei que era menos que isso. Porque eu já tive uma experiência com o diretor de saúde numa cidade, que atuava isso daí. A dificuldade que a gente tinha, e nós podemos até depois discutir quais são as dificuldades que a gente sentiu na pele há 10 anos atrás e como hoje talvez seria um pouco mais fácil de trabalhar. No serviço de atenção secundária e especializadas, quase 5%. São os ambulatórios de especialidades, assistência médica, que é essa distribuição que a gente tem. E aqui é um ponto importante, que eu fiz um levantamento, tentei montar isso daí num trabalho do doutor Mário Schaeffer, da USP de São Paulo, que ele mostra uma situação interessante, que é a quantidade de médicos subindo e o setor público contratando bem pouco. e o setor privado contratando bastante. Quando a gente vai pegar esses dados e detalhar bem profundo, a gente vê que é a terceirização. O modelo de terceirização do SUS mesmo, está certo? Que começa a captar o setor privado e colocando o médico lá dentro, trabalhando por OS, aqui não vou colocar, e mesmo até algumas empresas de pessoa jurídica trabalhando dentro do SUS, que a gente sabe que ocorre em alguns pontos. Os vínculos de trabalho. O vínculo de trabalho é bem característico, o médico tem vários vínculos de trabalho, pelo menos dois ou três vínculos, tá? Quase 50% tem pelo menos três vínculos ou mais durante o trabalho. O Nordeste é a região onde a maior porcentagem de médicos tem quatro ou mais vínculos, isso fica muito claro ali na conclusão. Ocorre um acúmulo e uma simultaneidade de trabalho. Por que isso ocorre? Diretamente relacionado com a formação do colega. O colega, mesmo que ele se forme dentro da cardiologia em Nazaré das Farinhas, tá certo? Ele já é, fica trabalhando junto com os cardiologistas e passa a trabalhar muito mais no privado mesmo do que dentro do SUS que o formou. Eu concordo plenamente com ele. Não é porque eu faço residência médica lá que eu vou ficar lá. Acho que tem que ter algumas estruturas, né? A jornada de trabalho, pelo menos, de cada seis médicos em atividade, um trabalha pelo menos 80 horas por dia. Por semana, perdão. Desculpa, eu já fiz residência, trabalhava 60 horas na residência, fiz duas residências, então a coisa não fica fácil mesmo para mim. E no Nordeste, 18% já tem essa carga horária exagerada. Esse é o trabalho que ele citou, que eu faço, assim, que é da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde começa em 2004 a fazer uma campanha muito mais forte na fixação do médico, e ele pode me ajudar se é isso mesmo, tá certo? Com uma caracterização da preocupação da fixação do médico. Em 2004 faz um documento, em 2006 refaz o documento, em 2008 publica um documento que é relacionado à Campala, né? A manifestação de Campala sobre a fixação. E em 2010 publica esse relatório das propostas de intervenção a serem feitas, que ele citou, eu não vou citar novamente aqui, educação, regulação, incentivos financeiros, de apoio pessoal e profissional, tá certo? Os fatores relacionados a você mudar para, ou permanecer, ou mesmo deixar as ruas e urbanas, esse trabalho fala, das origens, os valores, o altruísmo, isso daí, em cima do que o Eider falou, é caracterizado mesmo, em que quando você muda o modelo de ensino que você tem, em que você insere o aluno dentro da comunidade que ele vive, você tranquilamente vai ter uma mudança em cima da proposta de trabalho que ele vai desenvolver. Isso está provado, e dentro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, há uma clara, uma medida muito, eu atuo há oito anos, quatro anos como delegado do CRM, na parte judicante, e agora há dois anos como conselheiro, há uma proposta clara de apoio a esse tipo de postura, que nós não temos não, por que não acontecer isso daí? Por quê? Porque o modelo de formação que a gente tem na medicina hoje, não nos agrada. Isso é muito claro, nós temos várias manifestações em cima disso. A proposta de ter a família, agora tem um fator que a Organização Mundial de Saúde fala muito claro, que o médico, para se estabelecer, ele precisa ter um modelo de suporte, uma escola de qualidade para os filhos, um modelo, os equipamentos, uma referência importante, os aspectos financeiros que ele falou, de benefícios, subsídios, salários, sistema de pagamento, a carreira, o acesso à oportunidade de educação continuada, supervisão, curso de desenvolvimento profissional, e aqui eu quero só levantar assim, doutor, a carreira é do caiado. Montar o mesmo tipo de carreira para o país inteiro, se o senhor me desculpe, mas eu também acho, falta viver o país um pouco aí, para saber as diferenças que a gente tem, não dá para você ter o mesmo modelo de carreira em Santa Fé do Sul, e tem em Roraima, em Vilhena, ou que eu conheço, que a gente já tem algumas estruturas. Infraestrutura, ambiente de trabalho, acesso à tecnologia, lógico que tem. E hoje nós temos acesso à tecnologia de mídia, que a gente usa pouco, em termos de saúde, que a gente tem que usar mais. E a Organização Mundial de Saúde coloca isso muito claro, como um fator que é importante de fixação. entendendo que isso são recomendações. Recomendações para um país tão grande, continental como esse, você pode até ter uma recomendação ou linhas de trabalho. Mas você não pode ter no mesmo modelo, quadradinho, em todos os locais. Não tem jeito de você fazer isso. E precisa ser adaptado. Isso é o final da pesquisa do médico. O que quer o médico brasileiro? Salário e remuneração, está certo? É o grande fator. Chega a ser 98% do que quer. Condições de trabalho, 97%. Qualidade de vida, ambiente seguro, sem violência, possibilidade de aperfeiçoamento e especialização, plano de carreira e reconhecimento profissional. O que o médico quer é praticamente o que a Organização Mundial de Saúde mostra. Ele quer ter uma estrutura que dê segurança para ele. Isso é importante, que não é fácil de fixar de jeito nenhum. E eu queria duas situações. Primeiro, é essa proposta de emprego, que saiu inclusive no The Guardian, em abril desse ano, no New Zealand. Uma proposta de emprego na Nova Zelândia, numa vaga para médico, uma cidade de 14 mil moradores, ofertada em redes sociais e meios de comunicação, ofertando um salário equivalente a 88 mil reais. Há um mês. Há dois anos eles procurando fixar alguém. Não conseguiam fixar. Só tem um médico trabalhando. Vocês podem entrar na internet daí, vocês vão pegar. Só tem um médico no local. A proposta foi tão interessante que ele propôs para ter alguém para ajudá-lo, que o cara não trabalhasse à noite nem aos finais de semana. Mas ele precisa de alguém para compartilhar. E aí eu queria só compartilhar com vocês. E aqui eu quero fazer uma referência assim um pouquinho. Foi muito bom. Eu estou extremamente emocionado de estar aqui numa discussão desse tipo de mesa. Porque as pessoas podem até achar que a gente que faz, eu sou neurologista de formação, fiz medicina intensiva, e acabei trabalhando em outras coisas. Mas tem uma pessoa aqui que eu admiro muito, que eu vou até fazer uma interação. Eu queria agradecer ao Fernando. O Fernando fez residência comigo. O Fernando Chakra. Foi um cara, um parceiro maravilhoso. Encontrá-lo aqui. Eu queria só parar para falar isso daí para vocês. E eu queria só fechar da seguinte situação. Eu fui diretor de saúde de Indaiatuba nos anos de 99 e 2000. E nós tínhamos uma divisão entre Campinas e Indaiatuba, chamada antigamente do Campituba. Hoje Jardim Fernanda 1 e 2. E lá era o Campituba 1, Campituba 2, que hoje a gente chama de Jardim Brasil. Era uma área rural, em que um ônibus de manhã às 7h30 voltava às 8h, e um ônibus às 4h da tarde voltava às 4h20. Para a gente conseguir levar para aquela população uma atenção primária, não dá para fazer só a Secretaria de Saúde. Você tem que envolver todos os atores no sistema. A primeira coisa era um transporte para levar para lá. Segundo, é você criar o Estado dentro do bairro. O que é o Estado dentro do bairro? Tem que ter uma construção de uma unidade básica de saúde ali. Você tem que ter profissionais vinculados ali. Nós ficamos dois anos para conseguir fazer isso daí funcionar, numa briga, inclusive, com a aviação da cidade, que não queria mandar para lá ninguém, porque achava que era economicamente, um monte de essas coisas. Depois de dois anos, a gente conseguiu fixar o médico lá dentro. Dois anos. Fixamos o médico. Dois anos depois, ele ficou lá, ficou ótimo. Quatro anos depois, ele saiu o candidato a vereador. Largou aqui lá. Então, assim, nós não conseguimos fixá-lo. Tivemos que arrumar um outro colega para ir para lá. Então, não é fácil fixar. E eu acho que são necessárias políticas contínuas, discussão entre as partes envolvidas e, principalmente, qual é a realidade com que você está tratando. As realidades quadradas, que ouviu o Francisco falar e a doutora falando, que é aquela coisa que você não pode movimentar. Quando a gente começou a unidade de saúde da família no local lá, em que era um modelo rígido no início do programa da saúde da família, em que você não podia mexer com nada, não podia pôr o cara para fazer nada. Era horrível aquilo ali. E, assim, ao mesmo tempo, a fala do Chicão, que eu achei fantástica, né? Você tem pediatra que faz muito bem aquilo ali. Aí você vai tirar o cara e colocá-lo lá no outro lado da cidade para ele fazer uma saúde da família, que é um local que ele não quer ir. Então, as discussões, eu acho que tem que ser discussões contínuas, de uma construção daquilo que eu aprendi, que o SUS é construído diariamente, nas diferentes regiões, nas diferentes realidades. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem uma postura que ele não... é contra a abertura de novas escolas, por exemplo, de você abrir escolas em locais que, a 30 quilômetros um do outro, privadas, de maneira desordenada, sem ter um mínimo de vínculo de qualidade, e o que é pior? Sem obedecer a um currículo que tem que ser nacionalizado de inserção na sociedade. Hoje a gente passa muito mais por uma qualificação do profissional, de não tratar, e isso é muito claro, no Código de Ética Médica, em que ele muda de que não é a saúde do ser humano, ele tem que cuidar do ser humano. E o ser humano não é só na doença que ele tem naquele momento. Inclusive, hoje, de se envolver na revisão do conselho, da sustentabilidade, do modo com que o médico tem que se interagir, não só com aquilo que ele está atendendo, ou aquilo que ele está tratando, mas toda a sociedade que ele vive. Então, para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui, é um privilégio, e eu estou à disposição, vim aqui para discutir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.